A CIDADE NO BRASIL O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Mesmo em meio a tempestades Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Vem Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim Meu Jesus, tu és suficiente para mim Amém 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 Aplausos